A gente sempre lembra, nós temos um centro de recuperação de homens e eles lá fabricam pães e é uma forma que eles têm de engariar algum recurso para ajudá-los ali. Se você quer ser abençoado, logo após o culto lá fora, eles estão colocando esses pães aí à sua disposição e você adquirindo, além de comprar um pão gostoso, vai abençoar o projeto. Queria convidar a Ângela, já saiu, né? Todos os da idade de 9 a 11 anos, podem acompanhar a Ângela, está saindo ali, vão para o Salão Edith Rocha, de 9, 10 e 11 anos. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 2. Neemias, capítulo 2, leremos os versos 18, 19 e 20. Nós estaremos pregando nesse texto, porque essa semana fui a Linhares para um culto especial de lançamento da Pedra Fundamental do Templo Novo da nossa igreja filha ali, Igreja Evangélica Batista de Linhares. Queria dizer para os irmãos, foi um culto muito abençoado e aquela igreja tem crescido internamente e tem também, seguido o exemplo da Igreja Mãe, abrindo várias congregações e ela completou 15 anos e já está com 1.231 membros. Né? 15 anos. Foi uma das primeiras filhas da nossa igreja. A nossa igreja tem 17. Então, quando nós começamos, tínhamos dois anos e ela completou 15 anos e tem sido também um trabalho muito abençoado. E, tendo tido o privilégio de trazer a palavra naquela oportunidade, meu coração se voltou para esse texto, que eu quero também refletir sobre ele em nossa igreja nessa manhã. Neemias, capítulo 2, de 18 a 20. Vamos nos colocar em pé para lermos a palavra do Senhor. Então lhes declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável. E, bem assim, as palavras que o rei me tinha dito. Eles disseram, levantemos-nos, redifiquemos, fortaleceram as mãos para boa obra. Porque, ouvindo Sambalat, o Oronita, e Tobias, o servo Amonita, e Jessen, o Arábio, zombaram de nós, desprezaram-nos e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi, o Deus do céu é quem nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas, vós, não tem desparte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Amém? Podem sentar. Neemias, um dos grandes líderes do povo israelita, do povo judeu, um homem sensível ao sofrimento do povo, que, vendo a situação de Jerusalém, com seus muros destruídos, a cidade desprotegida, sensibilizado e orientado por Deus, resolve comandar a restauração dos muros de Jerusalém. Contra-estado estava ele, com a necessidade de alguém que pudesse fazer aquele trabalho. que ele encontrou a aprovação de Deus, em primeiro lugar. E Deus, tendo aprovado o propósito do coração de Neemias, também fez com que o rei a quem ele servia, pudesse ajudá-lo de uma maneira efetiva. Mas a história é longa, não vou me deter a detalhes, apenas dando um panorama, para podermos entender quais são as lições que Deus tem para nós, nessa manhã, baseado nessa experiência. E é, então, importante o que é que Neemias faz. Primeiro, ele ora. Segundo, ele analisa a situação e o trabalho que seria necessário realizar. Terceiro lugar, ele toma as medidas necessárias, faz um planejamento e desafia o povo a fazer aquela grande obra. E aí nós vamos aprender uma primeira lição com Neemias, Neemias é que a obra do Senhor, ela é dinâmica. E o trabalho que Deus tem para nós, às vezes, é um trabalho de restauração. Neemias teve que reconstruir os muros e, posteriormente, também a cidade. E Neemias era um homem dinâmico. Não existia na vida dele a palavra estagnação e nem a palavra acomodação. E hoje é um dos grandes problemas que a gente enfrenta como povo de Deus, é porque notamos que tem tanta gente com talento, tanta gente com preparo, tanta gente em condições de realizar uma obra especial, mas estão estagnados e acomodados. Neemias deixou aquela situação em que vivia de conforto para se dedicar a um trabalho necessário. E aqui tem a primeira questão. Quem sabe você está vivendo numa zona de conforto, é servo de Deus, mas não está notando que tem tanto trabalho que precisa ser realizado. E aqui eu não quero dizer simplesmente recuperar muros, não. Mas quem sabe você não poderia ser muito mais útil se você estivesse ajudando o Ministério da Família em um dos cursos trabalhando na recuperação de famílias que estão sendo destruídas. Trabalhando na recuperação de casais que estão vivendo em crise. trabalhando na orientação dos princípios cristãos de mordomia para pessoas que estão aí tendo problemas, porque não conhecem os princípios bíblicos de mordomia. Às vezes nós somos insensíveis às realidades que nos cercam. Mas a obra do Senhor também acontece através da vocação de Deus. e às vezes a gente fica pensando que ah, se Deus mandasse um anjo eu ia. Como mandou um anjo para chamar Gideão, não é verdade? Foi lá um anjo chamar. Se Deus mandasse um anjo eu ia. Outros estão pensando assim, ah, não. se Deus mandasse uma sarça ardente como apareceu para Moisés, aí eu ia trabalhar. Estava atrás de sarça. Deixa eu lhe dizer, Moisés só teve a visão da sarça depois que subiu ao monte para o encontro com Deus. tem gente que está querendo ver sarça ardente mas não está pronta a subir à procura de Deus. Mas Neemias não. Neemias sentiu a chamada de Deus vendo a necessidade da obra. aliás, quando Cristo em seu ministério terreno começou a convocar os seus apóstolos convocou-os sem fazer grandes milagres na hora. Olha, chamou um cobrador de imposto chamou os pescadores Pedro, André Tiago e João e João convidando dizendo que faria deles pescadores de homens. A verdade é que Deus realiza a sua obra. Se não for através de mim será através de outro. Mas Deus realizará a sua obra. Então, assim, pensando é necessário que cheguemos à seguinte conclusão, é privilégio, é honra ser cooperador de Deus. Porque a obra de Deus será feita. Se não por mim, mas será feita por outro. Então, quando eu perco a oportunidade de servir, eu estou perdendo a oportunidade também de ser galardoado. Porque Deus é galardoador daqueles que o buscam. Agora, a obra de Deus tem seus problemas. Vejam que aqui Neemias fala de muita coisa boa. Neemias diz assim, olha, eu declarei como a mão do meu Deus me fora favorável. O povo disse, levantemos-nos, edifiquemos, fortaleceram as mãos para a boa obra. Tudo bem, tudo corria normal. Acontece que nesse preparo tinha quem no meio do caminho? Tobias, Sambalat e Gessém. Toda obra de Deus enfrenta ataques e críticas. Eu costumo dizer o seguinte, quando uma crítica é infundada, eu brinco dizendo assim, eu vou dormir mais duas horas só por isso. ou não é assim? Tobias, Sambalat e Gessém apareceram para realmente prejudicar a obra e prejudicam a obra com críticas e prejudicam a obra também com mentira. Olha só o que é que que eles disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Olha a calúnia. Neemias estava fazendo uma obra com o apoio do rei, com o conhecimento do rei, mas eles invertem, caluniam, caluniam, porque eles não queriam ver a obra sendo realizada. mas essas coisas não devem prejudicar o andamento da obra e eles tentaram isso, Tobias, Sambalat e Gessém tentaram e tentaram de uma maneira que é muito comum com quem não quer trabalhar. Vamos conversar. mandaram chamar a Neemias, desce aí, para conhecer. Vamos conversar. Porque tem gente que é só boa de conversa. Na hora que você dá trabalho, não realiza, não faz. O que que Neemias fez? Neemias conhecia, que tipo de gente era aquela, qual foi a resposta que Neemias deu? eu estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Não há tempo para conversa fiada. Porque se eu for dar ouvidos a quem não quer trabalhar, eu vou gastar vela com defunto ruim. Esse é uma dada do lado do Nordeste. Fulano está gastando vela com defunto ruim. você está gastando tempo com quem não quer nada com nada. E Neemias sabia disso, disse, olha, eu não posso descer. O tempo que ele tinha era tempo para gastar com quem estava disposto a trabalhar. Agora, para realizar a obra do Senhor, é necessário que a mão do Senhor nos seja favorável. Olha o que ele diz aí, então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável. Está entendendo? Porque Neemias já tinha o que mostrar. ele tinha resultado de um trabalho. Muitas vezes a pessoa está seguindo líderes que não trabalham, só reclamam. A mão de Deus não lhes é favorável. E aí, como há uma dagem popular que diz que trabalhar para gente mal sucedida, é pedir esmola para dois. Tem que estar envolvido com quem tem evidência de que Deus tem abençoado. Tem abençoado. A mão do Senhor nos foi favorável. Aí no verso 20 ele diz o Deus do céu é quem nos fará prosperar. Deus do céu nos fará prosperar. Nós somos contra essa teologia da prosperidade que ensina que todo crente vai ficar rico. Isso é uma mentira descabida, desconexa, que qualquer pessoa pode enxergar facilmente. Deus não promete que todo mundo vai ficar rico. Agora, o que Deus diz é o seguinte, eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É diferente. É diferente. Isso é verdade. Isso é verdade. é porque às vezes a gente nem olha. Mas eu deixo lembrar isso. Você conhece uma segunda geração de analfabetos filhos de crente? Tem não, irmão. Quer acabar com o analfabetismo no Brasil? Converta as pessoas. Só isso. Só isso. Você já viu acúmulo de pedintes na porta da igreja? evangélica séria? Não tem. Sabe por que não tem? Porque ou ele se converte ou se é malandro ele vai ver que não tem lugar para ele aqui. Só por isso. Não junta. Aqui mesmo já chegou gente assim. Ah, quer mudar de vida? Quero. Levamos lá para ser homens. O pessoal limpou, fez a camarada estava horrível aqui. Quando saiu lá da do salão de beleza lá do ser homem era outra pessoa mas não queria nada com a vida. O que é que ele faz? Abandona o projeto e não pisa mais aqui. Porque o nosso trabalho não é de caiação é de transformação. Isso é o trabalho de Deus na vida do homem. É o trabalho de Deus na vida do homem. Senhor nos foi favorável e é o Senhor que nos fará prosperar. Mas hoje em dia também está havendo uma tendência que é a seguinte. Qual é o modelo? Vou abrir a igreja no modelo X. Porque se eu abrir nesse modelo é como se eu estivesse abrindo McDonald's. uma franquia e aí a pessoa vai fazer isso sem um são e sem a mão de Deus lhe ser favorável e o que é que dá? Se fosse assim meus irmãos era muito fácil. Mas não é assim. A obra cresce quando a mão de Deus nos é favorável. e quando Deus está a nos abençoar. Mas agora vamos ser abençoados. Ótimo. Neemias diz o seguinte. Olha a mão do meu Deus me foi favorável. O Deus do céu é quem nos fará prosperar. Parou aí? Não. a mão de Deus nos sendo favorável, tendo a promessa de que ele nos fará prosperar, isso é o principal, mas não é tudo. O que é que é necessário? Qual é? O que é que é necessário? Segundo a experiência de Neemias. Primeiro, disposição. nos levantaremos. Porque não adianta. Ó, Deus é favorável, Deus vai nos dar vitória, mas você não coloca mão ao trabalho, não se dispõe. Você acha que Deus vai abençoar? Você acha que Deus é inteligente ou não? Sério, acha que é ou não? Deus vai investir em fracasso? Deus investe em fracassado para torná-lo vitorioso, mas não investe em fracassado que quer continuar fracassado. Não investe, gente. Pode olhar na história da Bíblia, os homens em quem Deus investiu eram homens dispostos. veja a relação dos heróis da fé no capítulo 11 de Hebreus. O que não faltava nos heróis era disposição, mas é uma das coisas que falta hoje, é disposição. Tem gente que não tem disposição nem para cultuar. a disposição de alguns é tão grande que eles se especializaram domingueiros da manhã e domingueiros da noite. Não tem nem disposição para vir à casa do Senhor no dia do Senhor. E durante a semana? qual a disposição? Toda grande obra requer dedicação. E aí ele diz assim, levantemunos e edifiquemos. Realização. Realização. tem muita gente que usa oração para fugir do trabalho. Irmãos, estamos precisando de alguém aqui. Vou orar. Aí você fica esperando a resposta daquela oração, sabe quando é que vem? Dia 30 de fevereiro. Tem uns irmãos aqui que estão esperando a resposta de oração quando fevereiro tiver 30 dias. Vai trabalhar agora mesmo. estamos aí numa luta para pessoas que queiram trabalhar no departamento infantil a fim de que esse trabalho não se torne pesado só para poucos. Porque, por exemplo, tivemos um número grande de pessoas envolvidas seriamente. Ninguém vai precisar dirigir mais do que um culto no domingo pela manhã. Vai dirigir um culto por mês fazendo a equipe do culto do primeiro domingo é equipe do culto do segundo domingo. O problema é que por falta de disposição de muitos poucos têm que se sacrificar. Não, trabalho é necessário. O apóstolo Paulo diz falando aos crentes o seguinte portanto meus amados irmãos sede firmes e constantes sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Mas tem muita gente que não gosta desse verso só gosta do que antecede que diz assim mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo posso ouvir um amém? é aí até eu eu quero ouvir amém? é portanto meus amados irmãos sede firmes e constantes sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor posso ouvir um amém? mas eu não quero ouvir só amém não amém? só amém é fácil não é? aliás eu vi uma história muito engraçada pastor Groveira de um camarada que era tão preguiçoso mas tão preguiçoso que ele ficou pensando o que é que eu vou fazer para não me esforçar tanto e ganhar um dinheirinho ele bolou uma ideia foi para a porta de uma igreja católica e toda vez que o pai dizia amém ele dizia duim aí vendia amendoim na porta da igreja eu acho que o coral do duim aqui está crescendo muito Ana você conhece alguém assim não olha para ele agora mas é gente que não quer nada não quer nada na obra de Deus disposição e trabalho são indispensáveis agora tem uma terceira coisa que Nemir disse e se ele dissesse hoje que fosse pastor de uma igreja logo depois ele seria dispensado ele disse senhora Tobias Sambaratti Jessen mesmo com as críticas e mesmo com a mentira nós nos levantaremos e edificaremos mas vocês não tem parte nem direito e nem memorial em Jerusalém ó tem direito tem parte tem memorial quem coopera para a obra quem não coopera não tem é por isso tem muito crente está aí com a vidazinha perrengue porque esquece que ninguém foi salvo para ser inútil nenhum de nós você pode ter certeza disso Deus não lhe salvou para que você seja inútil aliás Pedro diz isso primeiro mostrando o privilégio de pertencer a Deus a sua carta ele diz capítulo 2 verso 9 mas vós sois a geração eleita o sacerdócio real a nação santa o povo adquirido olha quanto privilégio vou repetir vós sois a geração eleita o sacerdócio real a nação santa o povo adquirido para que para que enuncieis as virtudes daquele que vos tirou das prevas para a sua maravilhosa luz para isso e creio meus irmãos que o potencial que Deus nos tem dado como igreja evangélica batista de vitória é um grande potencial e que a obra que nós devemos realizar em todas as áreas tem que ser obra de excelência tem que ser obra de excelência sabe por que ó não adianta tetelão e na hora de cantar o hino o camarada não aperta o botão na hora de passar os processos adianta adianta tetelão não adianta não adianta 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 ter boa voz e não estar no coral não adianta não adianta adianta ter estrutura se não houver se não houver dedicação na obra não adianta não adianta eu creio que o que podemos fazer é muito mais do que temos feito vocês dessa igreja são pessoas diferenciadas gente ou não são vocês são aqui tem gente com talento para tudo aí você está como Neemias ou você está correndo só porque existem alguns sambalates tobias e jacens que fazem críticas ah mas eu não aguento não não aguento mais não vou entregar porque você vai entregar porque tobias sambalates e jacens olha tobias sambalates e jacens eles eram impiedosos nas críticas que faziam mas isso não desanimou Neemias olha como eles eram impiedosos Neemias estava construindo os muros de uma cidade gente aqueles muros de antigamente pensa eram largos eram fortes não era murinho assim como a gente vê em divisão de casa não pensa nisso eles estão trabalhando arduamente naquilo olha o que é que tobias sambalates e jacens chegam olha assim e dizem ó se uma raposa esbarrar cai dá raiva não dá não pode ter raiva a bíblia diz ir raiva só dele não tem que ir eu me pego e esverso demais sabe é um dos meus preferidos porque aí quando eu iro ele disse assim não pede mas deixa ir lá ou não é você está trabalhando e aí só tem tobias sambalates e jacens e as críticas são impiedosos mas isso fez com que o inimigo desistisse não pelo contrário nós nos levantaremos e edificaremos e edificaremos estamos fazendo a grande obra prezados essa igreja tem muito o que fazer e a necessidade em todas as áreas a necessidade a necessidade no ser homem a necessidade no ser homem a necessidade no ser mulher a necessidade na casa lá dos meninos a necessidade na casa lá das meninas muitas congregações muitos outros trabalhos são mais de 20 cursos e agora está chegando mais e se está chegando mais o que é que nós precisamos? hein? gente como Neemias que vejam as necessidades que se entreguem de coração para a realização da obra olha para a pessoa que está aí do seu lado e diz olha você é Neemias agora se você não quiser ser Neemias você tem três escolhas pode ser sambalates tobias ou jacen escolhe aí escolhe aí vamos orar vamos ficar em pé vamos orar ao Senhor irmãos vou ver a sua cabeça agora eu queria só que você pensasse nessa oração específica mas é você com Deus pensa aí onde é que está precisando de mim na obra dessa igreja a qual eu pertenço lembrando que essa igreja pertence a Jesus lembrando que ninguém aqui trabalha para o pastor Brito se trabalha para o sumo pastor Cristo Jesus correto? tem essa consciência? é necessário ter essa consciência se eu trabalho para ele e essa obra é dele onde é que eu posso ajudar? qual é a brecha que eu posso tapar? e levante e é difícil todo o trabalho é importante todo o trabalho é importante para o Senhor cobre a sua cabeça com a sua cabeça ore fale com ele pergunte Senhor onde é que eu vou ser benção onde é que eu vou desenvolver meus dons e talentos na tua obra e se mesmo assim você tiver dúvida e precisar ajuda procure um dos pastores da igreja um dos líderes de ministério converse porque na multidão de conselheiros há sabedoria que eu entendo que as vezes você é um crente novo ainda não tem essa consciência de qual é o meu dom qual é o meu talento mas os pastores estão aí os líderes de ministério estão aí para ajudá-lo o importante é que você queira ser útil pai amado nós queremos agradecer ao Senhor por cada pessoa aqui presente o Senhor tem colocado aqui pessoas capazes em várias áreas pessoas talentosas pessoas úteis é verdade que algumas estão realmente se dedicando com empenho mas ainda tem muita gente que precisa demonstrar uma maior dedicação se envolver mais com a tua obra descobrir o lugar que deve estar o trabalho que deve realizar de tal maneira que o teu nome seja exaltado de tal modo que o teu reino cresça que sejam acertadas as brechas e tapadas e que o teu nome seja exaltado em nome de Jesus amém cinco e meia sete e meia nos veremos novamente que Deus lhe abençoe sejam acertados amém o quanto as levas e que o teu nome sejam acertadas e é mais